Um, dois, três, gravando. Olha, galera, beleza? Olha lá, eu falei que a gente não ia conseguir falar, meninos, mas vamos lá. Hoje o papo é audiovisual e estou muito feliz porque a gente convidou a titia do rolê, a mina dos Makeup Challenge, minha aluna, Beatriz Fernandes, a Bia. A primeira coisa que ela vai ter que explicar é porquê que é Bia Frisei. Mas antes dela falar, aquele boa noite especial com o meu parceiro Paulo Roberto lá da Zona Leste de São Paulo, lá do Tatuapé. Beleza, Paulo? Como é que você está? Beleza, Paulinho. Bom estar aqui com você. Boa noite para todo mundo, pessoal que está aí nos vendo. Serginho, Rio de Janeiro, 40 graus, literalmente, né, Serginho? Sempre, sempre. Bia, muito legal ter você aqui conosco, tá? Obrigada. Vai lá, Serginho. Então, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aquele meu tradicional, minha tradicional saudação. Bia, bem-vinda. A Bia atrizei que está aqui hoje, né? Porque tem que ser ela. E aí vai lá, Paulo. Eduardo, é contigo. É, o papo é audiovisual, né? Como a gente já tinha comentado, né? A Bia é minha aluna, mas ela faz uma bagunça lá na internet, está arrastando uma galera atrás dela. E aí eu tive a ideia de chamar. A Bia foi a primeira pessoa que eu levei no Conflito de Histórias que ainda não está formada, que ainda está iniciando a carreira, mas deu uma repercussão boa. E aí comentei com os meninos dos seus vídeos, mostrei os seus vídeos para eles. E o Serginho, que é da área de audiovisual, falou, não, precisamos chamar essa menina aqui, tem que dar um toque, tem negócio do braço. Mas isso ele fala com você depois. Bia, obrigado por você ter aceitado o nosso convite, bom ter você aqui. O Serginho está sofrendo lá no Rio, você deve estar sofrendo em Ribeirão Preto de Calor também, né? Muito. Mas é isso, obrigado, viu? Eu que agradeço o seu convite, mais uma vez. É um prazer estar conhecendo você. E falar um pouquinho também sobre mim, e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Bom, acho que a gente pode começar então com o Serginho, que é o cara da área, né? Que viu lá os vídeos, né? Vamos lá, Serginho, trocou uma ideia aí. Então tá, já que vocês querem que eu inicie, eu inicio. Primeiro a curiosidade, Bia, por que eu beatrizei? Eu tive uma ideia, eu imaginei o que seja, mas eu quero que você só confirme. Imaginei que fosse como um verbo, né? Tipo, você tem que beatrizar. Não sei se foi essa parte. Exatamente. Ah, então, viu? Estou ficando esperto. Foi isso mesmo. Eu pensei em algo diferente. Eu pensei em beatrizando, em algo do tipo, como se fosse um verbo, algo que as pessoas pudessem dizer e não esquecer. Por quê? Meus primeiros vídeos, eu coloquei um nome de usuário muito grande. Então, quanto maior, mais difícil de você divulgar para as outras pessoas. Então, quando é um nome diferente, um nome fácil de escrever, as pessoas conseguem gravar mais rápido, né? As pessoas conseguem pegar e falar, não, é essa daqui. Eu vou seguir. Não tem... Eu não gosto de colocar ponta, essas coisas, porque para mim, até eu fico confusa. Então, eu achei beatrizar uma coisa original, uma coisa diferente. Coloquei por causa do meu nome também, porque eu gosto muito. Não, mas ficou ótimo. Tipo, eu achei a ideia bem legal. Porque, na verdade, eu comecei a pensar que tinha alguma coisa a ver com interpretação, atriz, de Beatriz... Atriz, né? Também. Então, na verdade, eu fiz essa mistura na minha parede. Deve ser essa vibe que ela pensou. Então, a gente meio que... E eu acho bacana você usar essa brincadeira do Beatrizando. Você usar o teu nome para fazer essas brincadeiras. Acho bem legal. Mas a minha... Já que vocês vão ficar quietinhos, né? Vou sempre eu, né? Sempre eu. Falou de vídeo, tem que ser comigo, né? Eu faço uma pergunta, então, para só dar uma quebrada, né? Então, faz. Na verdade, acho que eu nunca falei disso com ela, Sérgio. Porque, assim, eu já venho vendo esses vídeos há um tempo. Mas como é que começou isso aí, Bia? Quando é que você começou? Porque você me disse que foi... Acho que foi por conta da pandemia, né? Sim. Sim. Estava de bobeira fazendo nada, vendo os TikTok da vida e resolveu fazer? Tinha acabado o meu contrato. Eu estava estagiando na área. Estava super feliz. De repente, minha vida mudou. Eu parei e falei assim... Eu estou vendo esses vídeos, esses challenges, me chamaram a atenção. Eu vi que era diferente, que era algo curioso para mim. Eu sempre gostei de pesquisar vídeos, pesquisar coisas novas. Quando apareceu o challenge para mim, foi aquilo que eu falei... Não, eu tenho que fazer. Pelo menos para tentar ver se alguém vai gostar. Ou para mim mesmo. Se eu gostar, eu continuo fazendo. Vamos ver no que vai dar. Mas eu vou tentar alguma coisa diferente. Eu sou muito assim. Então, o challenge veio e comecei. Comecei a pesquisar, a fazer. E aí o pessoal foi gostando. A minha família também foi gostando. Foi ter aquele retorno. E posso ter hoje aqui. E você atingiu mil seguidores muito rápido, né? Muito. Eu comecei... Eu não tinha... Eu não tinha ideia que isso fosse crescer tão rápido assim. Eu comecei com 300 pessoas. E era tudo minha família. Eu não tinha, tipo... Caramba, que família grande, hein? Puta merda. É, família, amigas de faculdade, amigas da escola. Gente, família, amigos. E depois começou a crescer. As pessoas vieram fazer parceria, para divulgar, para poder entender esse trabalho. Poder ajudar uma ao outro. E aí estou crescendo. Estou ficando feliz com o resultado. Você sabe que uma coisa que eu falei com o Sérgio, é que está muito na moda isso aí, né? A galerinha da sua, da sua idade, está fazendo muito isso aí. Mas uma coisa que me chamou a atenção nos seus vídeos, e aí o Sérgio pode falar melhor que eu, até porque ele tem um olho clínico para isso ou não, é a questão dos cortes que você faz. Porque eu vi uns aí, os cortes eram tão grosseiros, tão horríveis, que o negócio ficava muito tosco. E aí eu lembro que eu comentei com o Sérgio, os cortes da via são muito bem feitos, né? Sérgio, a gente pode falar melhor que eu disso aí. Não, ela tem uma preocupação bem legal, que tipo, é difícil pra cacete de fazer o que ela faz, porque parece que é fácil, mas não é, não. Então, ela tem uma... Ela pegou... Tudo bem que tem uns que ela pegou o macete bem tranquilo, ela fez uns que são meio básicos de transição, que ela usou, que eu achei perfeito, que é o braço, a mão, isso é clássico, porque você faz... Você usa, na realidade, como uma máscara, né? Isso aqui faz uma máscara, fecha teu rosto, você vai descortinando a parte já... Tipo, você rodou de um jeito, sem maquiagem, e o outro você tá com maquiagem, você passa o braço, você faz uma transição de uma pra outra. O conceito, basicamente, é esse. Tanto que você vai abaixar a cabeça, que ela faz, levanta o cabelo, é a mesma vibe, quer dizer, ela tira a cara de cena, mas volta. Mas ela se preocupa com o movimento. O que é bacana dela, é que ela tem um detalhamento do posicionamento de câmera, do cabelo como é que tava. Então, ela deve ter rodado aquele take ali, com certeza, umas cinco, seis vezes, pra até o cabelo ficar como ela queria. Porque o movimento não faz... Porque você tem a continuidade do cabelo descendo e do cabelo voltando, né? Se ele não ficar... Se ela não se preocupar com isso, o cabelo pode ir mais pra um lado que pro outro, você vai ver, putz, ela botou duas coisas diferentes. E ela tem uma preocupação muito legal, principalmente esse último vídeo, pra mim é o melhor... Esse último ficou muito bom. É, tanto que eu comentei. Tipo, tem um comentário meu no teu post, falando exatamente da tua continuidade, que ele ficou muito bom, porque você brincou de empurrar. Então, é difícil, sabe? É trabalhoso. Por mais que ela fale, não, mas é, pô, eu faço em três horas... Porque você falando que faz em três horas, dá a sensação que é fácil. Eu ia falar que ela tinha levado umas seis. Mas... Eu acho que ela já tá pegando a manha, né, Sérgio? É, vai pegando. E vai evoluindo, na realidade, que é bacana, porque ela vai atender... Você vê nitidamente que os vídeos estão crescendo. E uma coisa que é importante falar, né? Faz isso tudo com o celular. É, mas... Essa é a vibe dessa galera, não tem jeito. Pra eles, a vida deles é isso aqui, não é tipo a gente que fica em note ainda, ainda vai pra tablet, não é. A parada deles é isso aqui, com a que eles resolvem a vida deles inteira. Então, é a tendência mesmo. Não tem... Você sabe qual... Eu até perguntei pra ela no dia que ela levou comigo, né? Queria até que você falasse, Bia, porque, assim, você tá sem nada, aí você aparece com metade do rosto maquiado, aí depois você aparece com a outra metade, depois aparece sem nada, aí aparece com tudo. Como é que é quando erra? Conta aí uns prêmios que você passou de ter errado um peito. Pode parecer que não, mas, como o Sérgio falou, esse último vídeo foi muito difícil. Eu gravei em três horas, mas, assim, foi muito difícil fazer aquela continuidade. Por quê? A minha dificuldade era, eu tenho que fazer com que o que tivesse, né, eu saindo e voltando. Essa parte, pra mim, foi mais difícil. Por quê? Eu tive que colocar a minha mão aqui, apoiando. É, essa parte mesmo. Eu tive que apoiar a minha mão aqui e empurrar. Nisso que eu empurrava, tenho que prestar atenção no meu braço, tanto que saiu uma parte que eu não queria, mas aí depois eu editei, 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 e ficou bem legal. Porque aí apareceu só o meu braço empurrando. E é, foi isso mesmo. Repitam comigo. Nossa, deu trabalho. Mas, assim, as outras, eu tento priorizar vários textos pra eu não repetir. Porque, por exemplo, eu vou ter que tirar a maçada, eu vou ter que fazer tudo de novo. E isso dá muito trabalho. Mas isso você aprendeu errando, não foi? Errando. Errando. Eu gravava um, aí de repente eu gravava outro e via que não tava legal. Eu tirava, tinha que fazer tudo de novo. Fazia a mente tudo de novo até ficar do jeito certinho pra ter uma sequência. Então, deu um trabalho, mas, assim, tô pegando a mãe. Agora eu tô mais ou menos. Pô, mais ou menos. Não é lá. Ainda falta um pouquinho. Joga assim, mulher. Joga, joga, joga. Joga que eu quero ver. Vai, vai, vai. Joga, 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 joga. Sabe que, ó, eu falei de roteiro, Sérgio, a Bíblia faz roteiro dos channels dela. Mas a pergunta é o que eu ia fazer. Tem que fazer. Então vai. Esquece, corta essa parte. Pergunta. Não, não. Pergunta a você. Roteiro dos meus céus. Como é que você roteiriza? Conta pra mim. Bom, a cada movimento eu tenho que planejar o que eu vou fazer no meu rosto e tenho que decorar esses movimentos. Então, primeiro de tudo, eu tenho que decorar a coreografia. Então, como meus challenges, a maioria são challenges de inspirações, ou seja, eu pego de outras influenciadoras, influencers, né, pra eu fazer no meu Insta e elas me ajudarem divulgando também. Então aí eu pego a coreografia, eu sempre falo assim, agora eu vou ter que aprender essa coreografia. Começo, decorei as passadas e tal, aí eu venho e coloco. A primeira passada de mão, eu vou passar a base. A segunda, eu vou sacar a base. Você escreve isso ou fica na cabeça? Eu escrevo. Não, eu escrevo. Eu tenho que escrever, porque senão eu esqueço. É que nem nas suas aulas. Pronto. Então, nós escrever, nós... Nas minhas aulas, eu falo pouco. Então, eu tenho que escrever. Eu escrevo, eu tenho que colocar. Primeiro passo. Passada do braço direito. Aí eu coloco. Pontinha de base. Então, eu faço os pontinhos de base. Segundo, aí eu vou fazendo uma lista. Uma lista de ordem numérica com todos os passos e todos os passos de maquiagem que eu preciso fazer. Pra eu não me perder, porque tem hora que você tá passando a maquiagem, aí de repente, eu já conto isso comigo, tá fazendo o olho, mas não era a hora do olho. Aí eu, peraí, tira tudo de novo. Aí tem o olho. Então, por isso que eu tenho que anotar, porque senão, não adianta, eu esqueço. Ô, Bia, mas... Então, não são três horas, cara. São muito mais que três horas. Se você... Escreve o roteiro. Se você... Treina. Treina. A coreografia. Meu, pra cada vídeo dá o quê? Dois dias? Sim. Quando nasce a ideia, até você terminar o vídeo, você fala, legal, postei. E sem contar que hoje, ela deve ter um monte de gente que fica buzinando. Faz tal música, faz tal coisa. Imagina, né? Tá sim, meu direct. Eu tô muito feliz. Sim, mas é isso mesmo. Se eu contar o meu planejamento inteiro, eu tenho que contar. Desde a hora que eu vi o challenge que eu falei, eu quero fazer. Eu gostei, eu quero. E o pessoal vai gostar. Eu vou explicar mais ou menos o que eu tenho nessa visão. Eu separei o meu público-alvo. Então, metade eu sei que gosta de funk. Porque teve uma galera que pediu. Outra metade não curte tanto funk. Curte pop. Ou qualquer outro tipo de música. Então, eu separei. Eu faço, às vezes, challenges de funk e às vezes challenges de pop. Então, aí eu sento, vejo o que eu vou fazer. Escolhi a música. Aí eu pego, anoto. E isso demora em torno de dois dias. Dois dias. Porque aí eu anoto, eu vejo o que eu tenho, o que eu posso fazer. Porque aí, pra gravar, eu demoro por aí umas três horas. Por aí. Se o challenge for maior, eu demoro mais que isso. Trava. 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 Travou! Então, desgrava! Puta! A metralha dos baile. Só mandei a mão. Você tinha que fazer storyboard. Você não faz storyboard, né? Ah, tá vendo? O desenho. É o teu roteiro com desenho. Que seria o quê? Antes de você... Você falou, passo minha mão. Vou estar com a cara limpa, passo a mão, passo o make-up. Se você, por exemplo, liga a tua câmera, teu celular. Nem que seja a foto. Você faz cena 1. Passei o braço, virou... Aqui entra o batom. Aí você, sei lá, baixou a cabeça, cena 2. Você vai montando em quadrinhos. E do lado você vai escrever o que você vai fazer em cada quadrinho. Porque aí você tá vendo que movimento você tem que fazer, entendeu? Mas isso dá pra fazer com foto, não dá? Dá. Você tem programinhas de storyboard. Que, na verdade, o storyboard nada mais é do que o seguinte. Você tem um vídeo de 15 segundos. Seus challenges são 15 segundos, né? Normalmente você vai fazer com... Cara, com 5 a 7 quadrinhos. Que é o quê? Movimento 1, movimento 2. Aí, sei lá, movimento 1, movimento 2. E você vai montar. Quadrinho 1. Mão vem de cima pra baixo. Eu tô com a cara limpa. Quadrinho 2. Eu tô com a mão da direita pra esquerda. Vai botar o batom. E aí você vai montar a tua ordem de gravação. E aquilo ali você ainda pode fazer uma brincadeira. A gente chama de animatique. Que é o quê? Quando eu colo um quadrinho. Os 7 quadrinhos, um atrás do outro. E boto a música. O quadrinho vai ficar um tempo frisado. Porque você tá com poucos quadros. Mas você vai ver o timing da música com que você bolou. Aí você fala, gostei disso. Aí você grava. Aí você vai gravar. Porque na área de processo, sempre... O processo sempre é... Beleza, roteiro. Ah, eu vou fazer esse aqui. Vou fazer maquiagem para ela. Você pode escrever a ideia. Aí você vai desenhar esse roteiro. Porque são as tuas imagens. Aí eu vou encaixar em cima de cada partezinha do roteiro. As imagens que eu preciso. Aí a gente parte pro que a gente chama do animatique. Que é o que eu te falei. Você bota a música. Eu pego meus quadrinhos. Boto em cima da música. E começa a ver o timing. E vejo... Pô, legal. Isso aqui vai demorar tanto. Porque você já tá com a tua edição montada ali. Aí quando você fizer realmente a gravação... Óbvio que você vai... Às vezes na gravação você vai modificar uma outra coisinha. Mas a tua base de estrutura montada já tá pronta. É basicamente você pegar o teu... As tuas imagens finais e substituir os espacinhos e acabou. E cortando. O rádio corte já tá pronto. Porque você já montou o animatique. Entendeu? Então te agiliza a visualizar antes de você rodar. Porque hoje você tá rodando sem saber o que você vai visualizar. Tchau. 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 Cada take que você grava, você para e assiste? Cada take que eu gravo, eu já vou editando. Eu faço e já vou editando. Por quê? É que nem quando a gente começou a gravar aqui. Eu tava em pé e tava em uma posição diferente. Aí no aplicativo que eu uso, eu já tenho uma noção do tanto de espaço que eu vou usar. Então eu diminuo, eu uso o Canvas, né? Que você aumenta, diminui a tela. E aí fica do tamanho do Insta, bonitinho. E eu já vou fazendo cada take e editando pra ver se eu já tô fazendo direitinho. Mas eu amei essa ideia. Eu vou pesquisar mais sobre. Na realidade, você não precisa se preocupar. Isso é time de edição. Não sai montando assim, porque você às vezes vai fazer um... Às vezes você faz um take maior, mas na tua visualização você quer que ele seja menor. Porque o Canvas tá te dando um espaço X. Esquece o espaço do Canvas. Monta ele, monta o monstrão que a gente chama. E aí você vem limpando ele. Aí você vai ver que teu time de edição fica muito melhor. Muito melhor. Porque você começa a pegar o que a gente chama das barrigas do vídeo. Às vezes você vai lá e fala assim, puta, eu tô com o movimento... Meu movimento de braço tá muito longo. Eu não preciso desse movimento vir até o final. Eu posso cortar antes. Porque eu já entro com o outro braço um pouquinho. Aí você começa a fazer as brincadeiras na montagem, na edição. Que te dão... Às vezes você muda totalmente o que você pensou. Você gravou pra um jeito, mas na montagem você conseguiu evoluir tanto que deu uma outra cara pro vídeo, entendeu? Na edição, normalmente, o que você faz? Bom, você vai fazer um vídeo de 15 segundos. Só que você, com certeza, gravou, sei lá, dois minutos. Você deve ter um dois minutos de material bruto, vamos chamar assim. Aí o que você faz? Viu? Então, o que você faz? Você abre essa timeline dos dois minutos e aí você vai assistindo. Aí você fala, isso aqui tá legal. Aí você vai marcando. Não sai cortando ainda. Sai marcando aqui, tá legal. Esse ponto aqui tá legal, esse ponto tá legal. Aí você limpa o que você meio que desconsiderou. Aí você vai baixar isso pra, sei lá, um minuto e 15. E daí você faz a mesma coisa. Aí você vai enxugando. Quando você vê, cara, a tua montagem, você tá com o filé do filé mignon do que você gravou. Você disse que você pega, escolhe o desafio e repete, né? E criar um? Nunca rolou de você criar um seu? Esse último foi a criação minha. Esse foi o único que, assim, eu me inspirei na maquiagem, na influencer, mas a criação foi toda a minha. A ideia, os movimentos, foi tudo meu inspirado. Já tá mudando. Já tá mudando. Não, e é o melhor deles. Ai, obrigada. Eu gosto daquele de trancinha. Putz, que trancinha. Põe aí, Paulo. Põe aí, o de sertanejo. Oi? É, você nem falou que faz sertanejo também. Coloca aí pra gente ver um pedacinho. A culpa não é minha Se você se encaixa nos padrões de amor da minha vida A culpa não é minha A culpa não é minha Se você se encaixa nos padrões de amor da minha vida Eu curti também aquele do make que é mais suave Que é o mais... Putz, qual é esse vídeo? É um que você faz, ele é mais... A maquiagem é bem mais neutra, vamos chamar assim Você tá com uma música mais relax e tudo, inclusive Ah, que é o tutorial Meu primeiro tutorial de maquiagem Ficou bem legal aqui Aquele timing tá bacana Tô procurando É aquele que ela tá de óculos Música 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 Tchau, tchau. Isso, isso. Muito legal isso aqui. Ai, obrigada. Foi só uma mudança que você teve. Mas ele é legal porque o visual que ela mudou foi bacana e a música encaixou muito certo. Não, mas tem um lance, né? Eu estava até comentando com eles, antes de você entrar, que nesse vídeo você está muito menininha. De repente, uau, opa, muito legal, cara. Porque dá uma transformação inteira, né? Não é do tu. De repente você fez assim e saiu da Beatriz, ela beatrizou. Mas é, eu sou bem assim, quando eu vou fazer algo, eu tento entrar na cena, eu tento ser a personagem. Então, eu pensei nessa, nesse challenge, eu pensei, eu tenho que ser eu mesma no começo, mostrar a minha realidade, né? Na minha realidade, todo dia, eu de trancinha, esperando o meu cabelo ficar desse jeito, natural. Então, eu fico de trancinha, eu coloco meu óculos, vou fazendo minhas coisas, lendo meus livros. Então, eu estou assim. Aí, quando eu faço a mente, eu viro outra pessoa. Meu amigo costuma falar assim pra mim. Ele fala que minha cara está toda na minha necessaire. Porque eu mudo, totalmente. E o que foi aquele lá do currículo no inglês, o currículo intermediário? Meu segundo Reel. Ai, pronto, eu fiquei tão feliz. Porque teve um retorno que eu não esperava. Meu primeiro Reel foi marcando, né? Mostrando minhas, minhas, minhas violetas que eu já cortei. Eu estou assim, quando eu envio, eu já corto. E aí, eu fiz, mas assim, tanto que eu fiz e deixei lá. Falei, não sei, fazer isso aqui e vou continuar no challenge. E aí, eu vi esse Reel, a menina fazendo e escrevendo. Eu achei muito louco, porque eu não tinha visto antes. Eu só estava vendo o challenge, eu estava muito focada nos vídeos. De repente, quando eu vi aquele Reel, eu falei, nossa, que legal. Aí, comecei a pesquisar, tentei entender como que faz. Aí, na hora que eu fiz, eu falei, nossa, e é muito mais fácil. Porque você está ali para editar direto. Então, você já escreve, já edita, já coloca efeito, tudo direto do Instagram. Ele não está aqui, né? Ele está no canto. Ele está no... Essa é a primeira parte. Tem o IGTV e aí é do lado do IGTV, que está ali. É o quarto... É esse aqui, ó. Isso. É muito bom, cara. Eu estava assim, ó. Ele está com cara de TikTok, né? É, é o mesmo, né? Você tem TikTok? É, eu me senti no TikTok. É porque eu acho que eles se inspiraram no TikTok para fazer isso daí. Porque antes não tinha no Insta. E qual foi a repercussão? Qual foi a repercussão que você falou que teve? Teve mais de 700 visualizações. Eu fiquei chocada. Na hora que eu vi, eu falei, meu Deus, não tem isso no meu challenge, assim. E eu fiquei chocada. Eu falei, gente, não deu muito tempo. E aí, as meninas começaram a divulgar, mandaram no grupo, mandaram em tudo. E eu fiquei, meu Deus, estão gostando, sabe? Eu fiquei muito feliz. É, redes sociais é muito louco, né, cara? Sim, também. Mas é bem... É o que eu me dei... E aí eu coloquei, não foi esse, mas aí eu coloquei o óculos. Entrei na minha personagem. Falei, agora eu vou dar uma de... Toda a minha e cada... Que música que é aquela? Que música que é? É da Fergie. É Fergie. Fergie. Alguma coisa assim. Eu esqueci o nome. Mas é da Fergie. E aí eu peguei esse rap e falei assim, bom, vou fazer algo voltado pra RH, porque é da minha turma, a galera que eu sigo também, as amigas que estão fazendo, estão terminando também. Peguei e falei, vou fazer de RH. Agora, você fez alguma coisa de interpretação, de atriz ou teatro? Nunca? Fala na escola. Na escola, conta. Conta. Não, porque é gozado, porque você literalmente incorpora um personagem. É bem o que você falou. Então, é bem isso. Você vira a chave e... Por isso que eu brinquei com o Paulo... Eu me transformo. Por isso que eu brinquei com o Paulo Eduardo. Falei, tem que vir a Beatriz E. Não pode vir a Bia, a tua aluna, não. Não, não tem graça. Eu falo que é o meu outro lado do nome. Atriz. Porque eu entro no... É, bem cada lixazinha, mas... Eu entro no personagem. Eu começo a ver, assim, pesquisar como que elas fazem pra se soltar. E aí, como é? Fico aqui no meu planeta, no meu mundo. Eu falo assim, pronto, não tem ninguém me olhando, eu vou. E mesmo que estiver, eu vou fazer. Eu vou me soltar. You ready? Yeah, yeah. Dude, no. You gotta go like... Oh, ok, ok, ok. Fala, fala. Não, fala. Fala que depois eu vou falar. Porque você tá de sacanagem, ué. Eu falo muito pra ouvir. Eu sei. Aí você vem no canal dos três tiozão e fala que tá falando que fez uma piada de tia. Beleza, vamos lá. Eu sou a tia do rolê. É, isso que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar. Como é que você começou com essa história aí? Tia do rolê por quê? Meu namorado fala que eu sou muito tiazona. E é meu jeito. Eu sou assim, sabe? Eu sou... Eu sou mais da minha. Mas, tipo... Mesmo sendo jovem, eu ainda gosto de levar esse trapo. Tanto que o meu challenge, a maioria das pessoas falam. Nossa, ela, tipo... Parece uma mini vovó. Porque eu gosto de usar roupas, assim, voltadas pra esse estilo. Tipo, um estilo meio retrô, meio vintage. Eu me apego muito nesse estilo. Porque eu gosto. Que é o meu estilo. Então, é... É Bia. Lembrou de vintage e retrô? Tô eu. O Sérgio falou isso pra mim quando viu seus vídeos. É, porque totalmente estilo... Falou pegada nos 80, né, Sérgio? Você bateu forte nisso. Pega 70 e 80 fácil. É bem o estilo visual dos vídeos. Bem... Aliás, 70 e 80 tem músicas maravilhosas, viu, Bia? Pra você fazer... Os filtros que você usa nos teus vídeos, eles têm essa pegada de 70 a 80. Sim. Mas você pesquisou isso? Ou foi uma coisa que, tipo, você começou a ver os filtros e aplicou e achou aquilo maneiro? Mas não se ligou que aquilo ali é uma coisa... As influências que eu sigo, elas têm muito esse estilo. E eu sempre gostei desse estilo. Então, assim... Quando... Eu não tinha franjinha. Quando eu fiz a franjinha, quando eu... Na antiga empresa que eu trabalhava também, a gente mexia com moda. E eu sempre gostei desse estilo. Então, aí, hoje, no Instagram, eu me inspiro em muitas mulheres que têm esse estilo um pouco retrô. Um estilo mais vintage, voltado pra esse estilo mesmo, né, de moda. E eu gosto. Eu me identifiquei. Então, tem coisas que eu começo a brincar. Teve um challenge que eu fiz antes, que eu fiz um desenhado inspirado em uma garota que, totalmente... Ela é totalmente jovem, assim, gosta de várias coisas de jovem. E eu peguei e fiz o desenhado dela bem... Aquele desenhado bem colorido. Só que a minha roupa, eu coloquei uma roupa mais social, mais fechada. Então, assim, pra que eles tenham essa memória de que, mesmo sendo jovem, eu ainda estou... Eu tenho aquele meu estilo, meu fundinho aqui, que retrôca e bate forte. É a década desse de 80, Paulinho. Você gosta? Eu gosto. Acabei de mandar duas músicas do New Order pra ela. Então. Mas o problema é o seguinte, música pra ela, cara, tem que ser música... Que quebre o movimento, o ritmo e tudo. Porque, senão, ela não consegue fazer as brincadeiras que ela faz. É, ela vai ouvir a música. Tem batida, né, Sérgio? É, porque se vier aquela coisa muito retilínea de música, que às vezes tem de 80 e 70, você, puta, vai matar ela. Ela vai falar, puta, não funciona. A música pode ser linda, mas não encaixa pra montar. Porque ela tem essa... Tipo, essa que o Paulo Roberto gosta da trancinha. Você vê que a música tem uma pegada sensacional. Porque, tipo, ela pega o movimento da virada da música e ela faz o movimento na cabeça. E a música pega aquele lado mais sensual depois. Aí ela já tá mais mulherona. Mas até isso ela tem que fazer. Ela tem que ouvir a música e vem que pedaço vai pegar. Você tem uns movimentos legais. Eu vou ver se eu acho esse clipe pra te mandar. É porque eu tô com o Fatboy Slim na cabeça, mas não acho que não é deles. Que é um clipe de... Cara, se eu não me engano, é iniciozinho de 2000. O clipe tem um... Eu me lembrei de você por causa do movimento que tem nesse clipe. Que é o seguinte, tipo, é uma zoação dessa banda. Que eu acho que são eles, eu vou catar. Que quando eles ligam o rádio, a música que sai do rádio, eles perdem o controle do movimento. Então eles ficam com o movimento todo enlouquecido. E o clipe é engraçadíssimo. Então tem uma vibe de tipo, que você pode fazer um lado até meio cômico nos teus vídeos. Eu vou tentar achar essa referência desse clipe pra você ver se você acha que aquilo ali te dá uma deixa pra uma pegada dessa. E outro tipo de movimento que eu acho que você também pode explorar é aquela brincadeira de você fazer tipo stop motion. Que eu não sei como você não fez ainda. Porque tipo, vai encaixar lindamente. Na real... Sabe o que é stop motion, não sabe? Não. O Paulo tinha comentado comigo. Então, stop motion você vê muito... Você já viu animação de massinha? De massinha de modelado? Sim. Você vê que é aquele movimento todo quebradinho, né? É isso, stop motion. Na realidade, você tipo, você vai fazer um movimento. Você botou a mão aqui. Só que você não vai fazer esse movimento fluido. A tua próxima mão já vai estar aqui. E aí, quando você montar, você vai ter uns pulos de imagem. Cara, e teu movimento fica todo quebrado. Sabe? Ele não fica um movimento fluido. Mas, cara, plasticamente ele fica... Dá pra fazer um negócio... Tipo, teu cabelo. Você movimentou o cabelo. Em vez de você usar os teus 30 frames do teu segundo, do teu segundo, você vai usar 15 frames. Tá? Você vai usar... Cortar pela metade. Então, teu cabelo, ele vai dar pulo. Vai ficar... Ele vai fazer batimento. Cara, isso plasticamente... Ai, que legal. Isso plasticamente fica muito legal. Eu sou amada. Eu sou muito feliz. Eu sou, assim... Você precisa ver os clipes dele e dar uma moral pra ele, né, Bia? Ah, é tudo antigo. É antigo, mas... Não, é pré-histórico. É de 2004. É. Pré-histórico. Mas é mesmo. O salto é de 2004, é isso? O salto é de 2004. Ah, ó. Cara, tem 16 anos só. Para com isso, meu. Ué, mas já foi, cara. Já é outra... Para você ter ideia como tem tempo isso, em 2004 você ainda não rodava em HD. Em HD, né? HD TV, não tinha. Estava começando. Vocês rodaram aquele clip em quê? O Rapa? Já era digital. O Rapa? É. Rapa a gente rodou em... A gente já rodou em digital. A gente rodou... Já era digital. O Betonautas também? Não, mas digital já rolava. Não, o Betonautas a gente rodou em película. Pois é. Rodamos em 16 milímetros. Não, mas... Cara, você sabe que... Mudando só um pouquinho de assunto. Quando a gente falou do clipe do Detonauta, você falou... Ah, as marionetes. Cara, eu não sabia que aquilo era marionete. Não, ali na real você tem o seguinte. Você tem duas... Eu vou até colocar um pedacinho aqui para o Bia ver. É, porque a Bia não deve ser... Vai falando aí. Você tem ali duas marionetes, que é o Tico e a Angelina, que são os dois principais. Os outros todos são 3D imitando marionete. Essa é a brincadeira. Cara, tem muita técnica que você pode brincar, que você pode explorar. Muita coisa. Muita coisa. Porque, na real, você tem que estar inovando toda hora, né? Você está fazendo quantos vídeos por semana você está fazendo? Ou por mês, ou seja o que for. Então, eu estou agora planejando, né? Vendo aquilo que eu vou fazer para eu me inspirar, mas também para eu fazer a coreografia sozinha, né? Para eu ter algo meu. Então, agora eu estou num momento onde eu falei, até conversa com o pessoal, fala, olha... Aguardem a cena dos próximos capítulos, porque vai vir mais coisa diferente. Então, eu estou planejando mais essa pegada minha. Para trazer justamente aquela pessoa que eu sou, né? Não só inspirações, não só de outras influências, mas minha também. Para deixar a minha marca, né? Para oficialmente falar, essa é a Beatriz aí. Isso. E essas influências aí, elas estão curtindo? Estão me ajudando muito. Me ajudam muito. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. Assim, para eu crescer, para eu ter a minha marca ali. Lembrar, tipo, do meu jeito de ser nos vídeos. E elas, assim, elas me ajudam demais. Elas comentam, elas divulgam nos stories, falam para eu seguir. Isso está me ajudando muito. Porque eu estou acompanhando o crescimento delas e elas também estão me ajudando. Então, é uma troca, né? Aquela parceria que rola. E é muito legal. E muito louco também, porque eu teve a evolução delas. A primeira que eu me inspirei mesmo, assim, ela começou com 10 mil. Hoje, ela está com 32 mil seguidores. Então, assim, eu estou vendo a evolução dela. Então, é a minha primeira inspiração. Eu me inspiro muito nela. E, assim, estou encantada. Com a evolução dela, com tudo o que está acontecendo. Ela está com quantos seguidores? Quantos ela está? 32 mil. Hoje, 32 mil. Fala o nome dela aí, para ver se a gente pega um pouquinho desse mel. O nome dela é Letícia. O nome dela é Letícia. Ela tem o Instagram. O Instagram dela é vicio.blog. E ela é youtuber também. Ela é bem legal. Tem uma que eu sigo que praticamente todos os meus challenges é inspirado nela. Eu gosto muito dela, de verdade. Ela, eu estou acompanhando ela há muito tempo. E hoje ela está com uma galera, assim, cheiai fã mesmo. Ela é a Laura Brantinha. Eu estou apaixonada por ela. A gente conversa, a gente troca DM, né, direto. E ela me ajuda bastante comentando nos meus vídeos. E isso me motiva muito. Porque é um carinho enorme. A pessoa que você está inspirando, né? Que você está tendo a sua inspiração em comentar no seu vídeo e curtir. E isso me motiva demais. Além das outras pessoas também, os meus seguidores que estão me acompanhando, que estão curtindo também. Isso é o que está precisando mais e tentando fazer novas coisas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, na realidade, você está fazendo o caminho certo. Na realidade, você está olhando gente, está pegando como referência. Fez a primeira parte, que é copiando, seguindo um pouco o que elas fazem, né? Mas agora, realmente, você está precisando estar começando as suas assinaturas. Você já mostrou que a sua assinatura é boa. Porque esse teu último vídeo está muito legal. Então, você tem um lado... Não, você tem um lado autoral, porque você tem agora... É isso aí. Dá a cara da Beatriz. E quem é ela, tipo... Porque ela não pode ser só o espelho das outras, que senão vai ficar na aba sempre, né? Então, é... E, tipo... Agora, você tem que encontrar essa identidade. E a variação de visuais que você vai ter que começar a criar, né? Tem uma luz vermelha piscando na tua orelha. É o meu fone que está acabando a bateria. É, imaginei. Por isso que eu falei. Ela usa óculos. Ela está franzindo o zóio para... O teu áudio está... Você está sem áudio. Você está ouvindo a gente, mas a gente não está te ouvindo. E agora? Agora fala. Eu sou uma quietinha. Eu estou falando, gente. Fala, Paulo, o que você estava falando. Não, eu estava falando. Depois aí o Serginho dá um acerto aí. Ô, Bia. Que o Sérgio pegou forte contigo agora na questão do autoral, né? Do teu vídeo autoral, das tuas ideias, piriri e pororói. E ele falou para você correr atrás disso. Eu estava falando para ele que com essa tua criatividade, essa energia que você tem, isso vai virar um vulcãozinho, cara, sabe? Porque não é você criar, ser autora. É você ter a criatividade para fazer. E você já provou isso. Agora é começar a criar, inventar movimentos. Sei lá, não entendo disso. Mas o Sérgio, como o Sérgio já percebeu, a gente só enfatiza. A primeira coisa que você vai ter que fazer é criar a tua rotina de gravação. Você vai ter que ter X programas por mês. Não tem aquela tipo, ah, hoje eu não estou afim. Não tem, não estou afim. É uma obrigação. Você vai ter que... Porque o teu público é aquela que a gente faz no ponte aérea. Tipo, a coisa da grade, que eu falo desde o início com eles. A gente tem sempre coisa no ar. Sexta, domingo, terça e quinta. Quinta é sempre o programa. E nos outros dias são... Tipo, a gente faz a chamada do convidado, o making of, o material que não tem fora, o aperitivo, que é o trailer do programa e o programa. É sagrado, é a grade. Então, você tem que virar e definir. Tipo, toda, sei lá, toda quarta-feira eu vou estar soltando um vídeo no Insta e no meu canal. Você tem que fazer um vídeo toda quarta-feira. Seja grande, pequeno, simples. Alguma coisa tem que sair. Porque a tua galera, os teus mil e tantos seguidores estão esperando alguma coisa da Beatriz nesse dia. Não tem jeito. Isso é a primeira coisa. E a outra coisa que tem que fazer, cara, é fazer o que os outros não estão fazendo. Eu sei que é difícil pra cacete. Demais. Mas você tem que usar o que tem de bom em cada um e criar a tua identidade. Esse é o grande desafio. E essa identidade não vai ser definitiva. Vai ser uma coisa que vai evoluir. Mas você já tem um registro que é muito bacana. Que é essa tua parte toda da continuidade. Você tem uma preocupação de qualidade muito legal. Que a maioria não tem. Se você começar a olhar o vídeo dos... Até das badaladas, você vai ver um monte de... Você vai falar, puta, que matada. Mas já tá com tanta gente seguindo do que aí você já vai meio que... A pessoa já aceita, né? Já vai. E eu acho que você não pode cair nessa. Porque isso é o... Pra mim, eu particularmente não aceito. Eu sou um cara assim que... Sou chato. Sabe? Quando eu olho... Tipo, eu olho visualmente e falo assim, puta que bosta. Isso não vai pro ar. A gente fez um programa... Você tem ideia? A gente fez um programa nosso. Nós três. Que quando eu olhei o programa, eu falei, pois assim. Eu falei, cara, não dá pra botar isso no ar. Não é a gente. E não foi, cara. Na verdade, não foi isso que ele disse, não. Ele disse assim, tá uma bosta. Eu amei. Eu amei todo jeito. Eu entendo. Eu entendo. Porque eu sou assim. Eu gosto de dar o meu melhor. Tanto que... Até na minha bio eu coloquei. Seja a sua melhor versão. E aí, direito opo! Bia, você quer fazer alguma pergunta pro Sérgio? Que manja dessas paradas aí? Alguma consultoria? É a hora. Eu tô falando mais que ela. Aproveita que tá de graça hoje, Bia. Aproveita que ele ainda não mandou o boleto pra você. Eu gosto assim, hein? Gosto assim. Olha, assim. Todas as minhas dúvidas, o que eu tinha mesmo, o Sérgio comentou um pouquinho de tudo. E é muito aquela questão que ele falou mesmo de engajamento, de criar uma rotina. é o meu desafio. É o meu desafio. É o que eu tô tendo hoje de desafio. Pra eu sentar e falar assim, olha, tal dia eu vou fazer isso. Eu vou gravar, eu vou... Eu ainda não parei. Porque eu ainda tô muito focada nos conteúdos. Então, eu preciso parar, sentar e falar assim, olha, agora eu vou definir tal dia vai ser tal vídeo, tal dia vai sair isso, isso, aquilo. E os Reels eu vou fazendo por diversão, né? Porque é aquela coisa. Quando você faz um vídeo, você pode aproveitar ele, fazer um Reels, mostrando... Ai, ao vivo é sempre assim. É sempre assim. A gente mostrando a maquiagem, o antes e depois. Então, eu vou aproveitar todas as plataformas, todos os meios que o Instagram tá me dando, né? Pra eu poder fazer com que isso role. pra mim, né? Então, assim, você falou uma coisa que realmente eu preciso parar e colocar uma rotina. É isso que eu vou fazer, tal dia vai sair vídeo. Então, aí, pra eles também terem aquela coisa, aquele engajamento. Que é o que falta no meu. Eu tenho muitas pessoas falando no meu direct o que eu posso fazer. Então, são muitas ideias. Mas eu tô vendo que ainda falta aquela coisa de eu sentar e falar assim, eu vou ter engajamento todo dia, eu vou ter que postar stories falando de alguma coisa. Nem for uma foto, mas eu tenho que postar alguma coisa. Então, é isso que tá faltando pra mim, que eu tenho que parar pra poder... É que é muita coisa. É muita coisa. É, porque você, na real, você tem que criar exatamente a tua rotina. Sim. Não tem jeito. Mas você tem que criar uma rotina que você consiga atender. Não adianta você criar uma rotina que você vai virar e falar assim, puta, mas eu tenho que botar todo dia e alguma coisa no stories. Mas, e aí? Tem conteúdo essa coisa que você tá postando no stories? Ou é simplesmente vou botar por botar porque tem que colocar? Não, entendeu? Eu prefiro... Eu sempre a gente fala em rede social direto, eu e Paulo Eduardo principalmente. Se você não tem nada pra botar, não bota. Mas, tipo, quando você botar tem que ter conteúdo. Agora, programa é diferente. Eu enxergo os teus vídeos como um programa. Então, tipo assim, se você fala pra mim que toda quarta-feira tem um programa... Por exemplo, eu vi esse teu último vídeo. Esse teu último vídeo tem quantos dias já que você botou? Seis. Quantas curtidas já tem? Eu não vi ainda. Então, mas ele já tem seis dias. Você normalmente... E o anterior? Ele tinha quanto tempo do anterior pra esse? E assim, ele tá falando tudo isso, o meu programa lá do outro canal não tem regularidade nenhuma. É, pois é. Aí aquela coisa, porque você fica contando no YouTube, você fica contando que o cara vai se inscrever e vai assinar. A gente já viu que não é... Vai ligar o sininho. A gente já viu que isso não é realidade. Não necessariamente as pessoas que vão ver os vídeos dela vão estar seguindo ela. Sim. Então, a rotina, sabe? A grade é fundamental. Você vira e fala assim, todo dia tal... Toda vez... Se é uma vez por semana eu tenho que botar um vídeo. Ah, eu vou fazer os stories duas vezes por semana. É frio você fazer duas vezes com conteúdo bom do que todos os dias com conteúdo... Qualquer, né? É, porque o teu seguidor vai acostumar com a tua grade. Você que vai dizer pra ele como é que você funciona. Não eu vou dizer pra você Ah, Bia, eu tô sentindo falta do teu material. Você vai, sinto muito, Sérgio. Meu material só sai na quarta-feira. E eu vou me adaptar ao teu material, entendeu? O bastidor é uma coisa que engaja legal. Tanto que a gente faz o making-off. Eu falo pra eles, o making-off é uma coisa que o pessoal curte. Sim, na verdade. E é um material que não tá no programa. Então, tipo, isso é muito legal de você fazer. Porque você já tá gravando. Então, abre a câmera e já deixa gravando o material. Já vai captando as tuas fases de produção, né? Vamos chamar assim. E depois você monta um videozinho. Você pode brincar. Uma semana você só... Como a gente faz? Tô aqui, brainstorm, tá? É, tipo, eu solto... Você solta o teu... Vou chamar de making-off, mas não é making-off que você chama. Numa quarta-feira. E na outra, sei lá, sexta ou na segunda você solta o programa. O teu vídeo novo, né? Vamos chamar assim. Mas eu já vi o preparatório do teu... Já aguça nas pessoas a vontade de ver, né? O resultado. É, porque é a técnica... É que legal, homem. É, porque... Vou fazer. Cara, porque isso é a técnica de cinema, de televisão, que é aquela coisa, tipo assim, eu tenho que botar um material que dê curiosidade nas pessoas de assistir. Então, o cara, tipo, se ele olhar aquele material e ele falar assim, putz, esse material tá muito legal. E aí o cara vai falar, putz, esse negócio vai pra lá na sexta-feira. O cara na sexta-feira, eu te garanto que ele vai lá olhar. E se você conseguir colocar bastidor, pô, todo mundo quer saber como é que faz, né? Sim. Verdade. Nossa, eu amei, eu vou fazer isso. E é verdade, nos vídeos, assim, agora, você foi falando, eu fui... É verdade, às vezes sempre começa antes da vinheta, sempre tem um making-of no começo, né? E é verdade, e é curioso, aquilo me chama atenção. Eu vou tentar muito bem. É, que na real, o pessoal chama de extras. Cada hora tem um nome, quer dizer, os nomes foram mudando, era o antigo extras, era o... que é o material que não tá no material principal, mas é o material que existe. Em cinema... Deixa eu só traduzir um negócio aqui, ouvi esse extras que ele tá falando, é extra, tá? Eu amo esse... Eu amo. Fala porta. Porta. Aqui é pior. Aqui é pior. Aqui não é porta, é porta. Aqui é pior. Aqui é pior. Eu sou pior, eu vou pior. Aqui não é boa tarde, é boa tarde. Boa tarde. É pra ter certeza, é boa tarde, só. Ah, eles me enchem o saco por causa disso, porque eu sou de São Bernardo, né? É, São Bernardo. Bom, eu como sou da capital, eu não tenho sotaque, né? Nenhum, nenhum. Paulista não tem sotaque. Carioca também não tem. Acho que a gente tem sotaque. Não, de boa. Paulistano não tem. Sotaque, é que você, Sérgio. Eu sei. Eu sou o EP. É o único, cara. Que fala Vasco, fala Doze. Escola. 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 A gente se diverte com isso aqui, viu? É que hoje você tá em minoria, né? Mas de vez em quando o negócio tá mais equilibrado. Aí a gente sofre um pouco. É, eu tenho trazido os cariocas de peso pra fazer. Esse é o problema, né? É. Que papo gostoso. Eu amei, eu amei. Assim, tô sem palavras. De verdade. Eu amei conhecer vocês. Imagina, ela tá sem palavras. Imagina se ela tivesse com palavras. A minha coisa. Aí é só, logo meia-noite, a gente dormiu. Eu fiquei mais intrigado que ela falou que a amiga dela é que fala muito e ela sonha, né? É. Imagina como fala essa menina, né? Falando da Carol hoje. Depois ela vai ver, ela vai me pingar. Eu gosto. Se ela assistir, eu vou pedir pro Sérgio cortar só esse pedacinho pra colocar no grupo da aula. Ai, meu Deus! Bia, muito obrigado. Você é linda. Parabéns. Ai, tô me sentindo. Acreditando muito nessa tua criatividade, nesse teu sucesso. Deixa esse vulcão explodir pra fora, hein? Deixa explodir mesmo, tá? Detona, que você merece. Serginho, beijo no coração. Deixa o Sérgio por último, que aí ele fecha. Paulinho, beijo enorme. Galera, Muita luz pra vocês. Bom dividir mais um programa contigo. Agradecer demais a titia do rolê, que aceitou aí vir conversar com a gente. Espero que o Sérgio tenha ajudado bastante você, viu, Bia? Sim. demais. Dá pra, como o Paulo disse, né? Deixar esse vulcão explodir. Agradecer ao Paulo, meu parceiro, por mais um programa. Serginho, meu parceiro, obrigado. Tá contigo. Então tá. Agradecer, Bia. Foi demais, cara. Demais. Paulos, obrigado. Mais um voo. E, Bia, agora é contigo. Você se despede aí. Obrigada. Obrigada. O diá é seu, Bia. Olha, meu coração só tem gratidão, gratidão, em conhecer vocês, assim, super simpáticos. Eu amei todas as dicas, eu amei contar um pouquinho essa oportunidade de estar falando desse crescimento que tá tendo agora, dessa, dessa minha nova vida, né, no Instagram. E eu amei, de verdade. Muito obrigada, você tem que agradecer. Foi uma honra conhecer todos vocês. Não é isso, galera. Eu vou aproximar no meu coração, tá, não fique com ciúmes, eu também tinha. Ele não cabe, ele não cabe, ele é muito grande, não cabe no coração. Eu não fico, eu não fico, eu gosto dos dois, eu gosto deles dois, um pouquinho. Amei, eu amei vocês, de verdade. Valeu, Bia, obrigado, Serginho, Paulo, tchau, 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 Bia. Tchau, obrigada. Beijo. 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 Beijo.